Música Meu coração bate forte Sou quando estou ao teu lado Não sei se isso foi sorte Mas quando beijei os teus lábios Sente o clima aquecer Sem sequer perceber Porquê que falam de ti Dizem que não és pra mim Estão sempre a dizer que tu Andaste a girar por aí Mas não importa porque Fui eu que te escolhi Bem, podem fazer de tudo Pois não sabem o que eu vejo em ti E se eles pudessem ouvir Que não importa quem te É só nos teus olhos Que eu vejo o verdadeiro Amor E quando te toco Derreto facilmente com o teu calor Estão sempre a dizer que tu Andaste a girar por aí Mas não importa Mas não importa Fui eu que te escolhi Eles vão fazer de tudo Mas não sabem o que eu vejo em ti Se eles pudessem ouvir Não importa quem te O que importa é que eres Amém Amém